E aí pessoal, beleza? Bora fazer mais um vídeo aqui hoje, mostrando as rosas do deserto que começaram a abrir as filhas da compridona e da gorduchona, que agora elas resolveram abrir as flores, mas ainda não está 100%, porque alguns botões ainda estão meio fracos para abrir. Então daí eu vou mostrar para vocês aqui algumas cores diferentes que abriram dessa vez. Bom, essa daqui eu creio que a outra vez já abriu uma cor dessa. Essa daqui abriu mas não abriu 100% perfeita. Está no saquinho, mas eu vou replantar ela de novo aqui no vaso 12. Como agora eu já estou começando a vender pelo Sedex 10 Sedex e pela Jard Lock, a transportadora. Então daí não vai ser necessário do vasinho, mas eu vou deixar ele no vasinho para ele crescer mais. Olha, veja esse outro aqui. Essa outra aqui. Olha, para vocês verem. Ainda não abriu 100% os botões. E também agora como está vindo a época de florada delas, essa, então o Trips está começando a chegar. Então daí o Trips também faz isso aqui. Não deixa o botão abrir direito. Mas está carregado de botõezinho. Tem essa outra aqui também. É com cor de botões. Essa outra aqui está mais perfeita pessoal. Está vendo? Essa cor aqui é diferente. Da outra vez não abriu nenhuma dessa cor aqui. Então essa é uma das diferentes. Essa é uma. Vou mostrar para vocês aqui de novo outra. Olha, para lembrar, para vocês se lembrarem, aquelas rosas que eu fiz a poda de folha, a poda tailandesa, que eu fiz um vídeo anterior mostrando elas, elas são irmã dessa daqui. Para vocês verem a diferença. Aquela eu fiz a poda bem baixinha e essa não fiz poda nenhuma. Está vendo? Essas já estão florindo. Não atrasou o desenvolvimento dela para florir. Essa daqui também é outra cor. Diferente que abriu pessoal. É meio parecido com o Trips aqui. Está vendo pessoal? Andando aqui dentro. Está vendo? Esse é o danadinho do Trips. Esse resolveu aparecer agora dessa vez aqui. Esse é o Trips. Ele que é o danadinho que estraga as pétalas da rosa do deserto e às vezes danifica até o botão. E às vezes também, quando ele suga a folha aqui também, a folha pega um vírus. Ela cria uma mancha aqui e começa a amarelar tudo e com o tempo cai. Tudo através da ferroada e da... é, da ferroada. Vamos dizer, ferroada, né? Do Trips, que é muito venenosa. Então pessoal, essa daqui é uma das rosas que eu tenho para mostrar para vocês. Filhas da Gorduchona e da Compridona. Que saíram diferenciada a coloração dessa vez. Essa e essa, né pessoal? Que saiu diferenciada. E daí tem essa daqui também, ó. Que saiu diferenciada, mas ela não quis abrir, pessoal. É uma mesclada essa. Mas em breve eu vou estar filmando elas de novo aqui, pessoal. Porque agora que começou a esquentar, então daí elas estão começando a se desenvolver de novo. Mas está carregada de botões. Tem essa outra aqui também. Não sei se seja uma dobrada, né? Porque as dobradas estão muito demoradas para sair. Veja o tamanho. Que belezura. Só não foi feito o pinte de copa nela, então daí ela alongou muito. Mas... Está bonita de folha. Olha essa outra. Essa daqui eu creio que seja uma branca. Não sei direito. Sempre a gente está na dúvida. Fica na dúvida se é uma branca ou uma amarela, né? Mas pelo jeito é meio parecido com... O botão está meio parecido com o botão de uma dobrada. Olha, tem essa outra também, né? Está meio fraquinho o botão, mas vai vir logo. Essa eu já mostrei para vocês. Né? Esta daqui também, ó. Está carregada de botões. Só que o Trips também, ó. Não deixou ela abrir direito. O Trips e o Acro é os piores inimigos da Rosa do Deserto. Ó. Veja essa. Essa daqui também é uma outra, que está vindo botõezinhos. Né? Essa é a menorzinha florida. Só que não vai dar para vocês verem a cor direita dela, né? Vou deixar ela aqui. Ó a cor. Deu para vir direito agora. Vamos ver a cor dessa também. Só que essa está meio fraquinha, né? Então pessoal, essa aqui é as outras, ó. Caiu um pouco de folha, devido o Acro que deu esses dias para trás e também devido a temperatura muito fria, né? Mas já estão todas, ó, brotando. Né? A maior parte já está com botõezinhos, ó. Essa daqui também. Ó. Todas com botõezinhos. Mais aqui, ó. Branca. Branca ou amarela. Branca ou amarela, não sei. De novo aqui, branca ou amarela, não sei também, né? Então pessoal, esse vídeo aqui foi mais para mostrar essas cores diferentes que saiu aqui, agora dessa vez aqui, nessas minhas rosas aqui. filhas da Bebeza, da Gorduchona e filha da Compridona. Então, fique com essas... Ó, caramba! Não ia falar isso, mas acabei falando que acabei quebrando a flor. Tipo aqui, é... Detonando o botãozinho aqui da flor. Mas... O vídeo é esse, pessoal. E até... Em breve com o próximo vídeo. Fui.